Fala galera, beleza? Começando mais uma transmissão ao vivo aqui, Forza Rorais 1.4 Vamos tentar jogar ranqueada aqui hoje, chamar o pessoal aqui para jogar Para poder facilitar, porque o bicho pega na ranqueada se não tiver uns colegas para ajudar, senão fica difícil Muito bate-bate, como sempre, aquela coisa toda Vamos lá, vamos lá, vamos tentar começar, estou esperando o pessoal chegar aqui Vou convidar o pessoal aqui Vou mandar uma boa tarde aí para o pessoal Boa tarde para o pessoal aí Vamos começar aí Os serviços Pessoal, sempre peço para vocês darem uma olhada aí no áudio, como é que está Se o pessoal está ouvindo bem, se o volume do jogo está bom Fechado? Fala Júnior, tranquilo cara? Está ouvindo aí? Opa! E aí, tranquilo? Tranquilo, tranquilo Coloquei aqui a live, já abri, acabei de abrir, tá? Estamos ao vivo Me chama aí, pode me chamar aí para eu já estou no compor aí na verdade, né? Eu nem sei Ah tá, tá beleza Vamos começar já Nossa famosa ranqueada aqui É, a gente faz esse teste, né? Vamos ver Vamos ver aí Aqui agora para mim está Eu coloquei aquela farra já, né? Eu coloquei aquela farra já em cima Eu coloquei ela centralizada No meio da tela, no alto, né? Eu coloquei ela para o lado direito Atrapalha quem, mostrar aí quem está jogando Se eu botar o lado esquerdo Atrapalha para ver o número de voltas Se eu apertar embaixo aqui Do lado direito atrapalha o velocímetro Do lado esquerdo atrapalha o mapa E embaixo aqui é onde tem Que aparece algumas informações Então A informação principal aí é Em cima, né? Quer dizer, a menos importante, né? Que é só quando está buscando Buscando a partida Aí depois ela some Não aparece mais nada ali em cima Aí fica um pouco difícil Eu tenho que olhar aqui na transmissão, entendeu? Vou ficar olhando na transmissão aqui Que é o mais fácil Tá, vamos lá Na outra conta eu já consegui Já consegui Fazer o que eu queria De pegar o Carro lá Tudo Já fiz a ranqueada Já me ranqueei Tranquilo Isso Deixar passar Perde o carro, né? Aí, apareceu para você? A gente tem sempre A gente tem sempre que perguntar Se apareceu, cara Porque às vezes não aparece Aparece para um Não aparece para o outro Aí acaba um entrando Horrível isso Aí a gente sempre Pergunta, né? Mas fala aí O que você ia falar Que o Renan vai perder? Só perderia o quê? Ah, sim É o que? Classe B, cara? Dirt? Bem, eu vou garantir O bugre Eu vou pegar o bugre 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 no circuito Ele manda bem Agora na Agora na aventura Livre lá Como é que é o nome? Até esqueço o nome Daquele negócio lá Passeio livre É No passeio livre Ele não vai muito bem Não, mas A gente tem que fazer Uma escolha, né? Vamos ver Cadê o Renan Para aparecer aí No chat O Renan Até agora não apareceu Avisei Mas ele está Acho que Não sei se Descarregou O telefone dele Porque ele não recebeu A mensagem Entendeu? Bem, mas daqui a pouco Ele aparece aí Exatamente Trator é muito apelão Tá doido Rapaz Até a opção De gente ranqueada Já, rapaz Eu vou largar em último É, Paulo O Edon Tá direto Você vai largar na ponta Beleza É, Paulo É, Paulo É, Paulo É, Dustin É, Graças É, Arthur É, Paulo É, Arthur Parece que é Deus essa parte aqui que não é, esse que é o problema, você pegar um carro que não anda no asfalto, tá ficando pra trás, eu fiz o carro todo de neve, de... de dirt mesmo. Ficando pra trás, tem que esperar e vir a terra, senão é difícil. Tomara que seja mais na outra lá, porque fica difícil ajudar. Meu carro não anda, cara, não desenvolve. Nossa, deixa eu ver, olha lá, olha o cara, me deu uma porrada, me jogou pra longe agora. Nossa, não tem, pessoal, não tem paciência, cara, nossa. Ah, a gente tá meio errado aqui. Nossa, deixa eu ver uma coisa, deixa eu ver. Bora, cara, passa esse doido aí, meu. Caramba, meu carro não virou. Tomei penalidade, voltei lá pra trás de mim. Não, o campeonato eu não digo, mas essa corrida aqui não tem como, cara. Será que eu não vou ter nenhum tipo de corrida que eu vá poder desenvolver o carrinho, alguma daquelas lá? Porque se for pro... se for pra terra aqui, eu vou passar todo mundo, cara. Aí, quando chega na terra, eu quero comer uma possibilidade de todo mundo. Eu tô lá atrás, claro, né, mas eu já na possibilidade de todo mundo. Pra mim, não tinha nada aqui pra me ajudar. O colega... Aquele lá que quitou do time deles, eu acho. Do nosso, é... Bem, menos mal, dois caras quitaram ali, vai facilitar pra nós. Não. Os caras quitaram, mas não adianta quitar, porque é pior. Não adianta. Acho que vai melhorar... Vamos ver, se a gente ganhar essa aí agora... Melhorar? Melhorar. Tem... É... Eu também não garanto não, pra ser livre é muito difícil, muito aleatório, cara. É só seguir, é... É só seguir. Agora, pra mim, isso aí é péssimo. Péssimo, porque meu carro tá pra ralinho, entendeu? Eu já escolhi errado agora. A classe B, talvez seja a classe que eu tenho... Eu já escolhi errado agora. Menos carros interessantes. Menos carros interessantes. Carros interessantes, muito ruim. Só se for específico, né? E... É... É... Eu tenho uma netzinha minha também, né? A que eu tenho é a missão, aquela missão, acho que se chama, o concept, é essa que eu venho, tô pra seguir, mas ela também é muito boa, muito boa, mas ela tá entre o Scott e o Viderot, é isso que eu entendo, se você olhar lá no Viderot, ela tá lá. O pessoal tem três nós agora, o pessoal tá saindo, isso vai ser bom na corrida de circuito, se a gente conseguir ganhar pelo menos uma, a gente vai poder, mas depois vai vir pra essa corrida aqui, aí a gente não consegue desenrolar, muito difícil. Meu carro não anda cara, meu carro não chega a 200, meu carro é totalmente montado pra circuito, e tem que tá aí, tem que tá o raio ali, se tiver, deixa eu te achar o que vai indo. Cheguei junto com o cara ainda, cheguei junto com o cara. Bem, mais um saiu, agora só tem nós três. Vamos ver. A classe B, esse é de Sun Concept aí, eu peguei outro, peguei uma primagem de um cara pra testar, aí depois eu fiz uma, mas ela continua manca do mesmo jeito, cara. Mas ela, aí ó, esse circuito é bom pra mim, entendeu, esse aí é bom. Vamos ver se, vamos ver se não tem nem turno de bate. Bem, mas a gente já sabe que essa Run Power Wagon aí, é um carro que a gente pode depois trabalhar, né. Entendeu? É só um garoto, né, é um carro que a gente pode fazer, né, é um carro que a gente pode fazer, né. É só um carro que a gente pode fazer, né. Vamos lá. Eles não pegam aqui, os caras estão muito longe já, não dá pra bater de frente, mas ao mesmo tempo, agora vai pegar lá o passeio livre e acaba com nós. O dirt é muito enganoso, porque tem o passeio livre, é esse que eu tenho. Estou até diminuindo o ritmo aqui, não correndo muito, para não errar mesmo. Mas ultimamente, dentro do manfiado, só está caindo coisa ruim, é só cross count, é só dirt, é o tempo todo. Não cai de corrida de circuito, e quando cai alguma coisa de asfalto, é corrida de rua. Aí esse de rua, ele tem uma picada de 2, é pelo S2, quando vem é pelo S2. Olha a distância, uma distância absurda. Distância absurda, não adianta, eles não acompanham, mas agora ferrou, agora. O nosso amiguinho ali também, está perdidinho. Não sei nem se ele está com o pneu de rally, está perdido. Está em último, cara, ele não pode ficar atrás dessas RAM aí da vida, se tivesse um pneu normal. É incrível isso. É, mas é continuidade, né, o cara joga muito, muitas vezes, aí vai chegando, vai empurrando com a barriga de qualquer jeito. É assim que funciona. É, exatamente. Não, se a gente ganhar essa aqui, bicho, há uma esperança, sabe, mas é difícil ganhar, os caras têm que errar muito. Mas há uma esperança. É, aqui vai ser difícil, olha lá, tem que seguir o traçado também, aí eu perco muito. É, eu também não tenho, sem chance. Sem chance, só se os caras fizeram muito bem. Como é todo mundo me passar já agora? Em 400 metros, turn right. Turn right. Todo mundo já passou. Não tem como, meu carro não anda. Meu carro não anda, Brasil, meu carro não anda. Tinha que subir essa montanha aqui, cara. Mas não adianta querer nem subir, meu carro vai travar meio que a minha. Recalculação. In 400 metros, turn right. turn around when it is safe to do so o que é isso o que que aconteceu aqui eu caí num buraco que eu nem sei o que foi esse buraco tá longe tá muito bem já era não aqui já era inserismente 50 pontos né já fizemos milagre agora o 20 passou e foi a gente não tá com carro não tem como brigar com isso vai nem deu tempo de chegar nossa coisa horrível é muito ruim cara quando você joga ranqueado o time é ruim cai também esse negócio aí de cross counter de rali o tempo todo se caísse normal cara aí é um abraço cara sério mesmo era um abraço mas tá bom vamos lá o ponto de volta que eu vou cair aqui é caí com 11 e não perdi cento e poucos pontos 130 e pouco e aí vai saber cara e ele senta e é tinha que ser assim né assim mas não não aconteceu bem deixa eu deixa eu aproveitar no banheiro ali enquanto para ele 123 acabei de olhar aqui na transmissão aqui e 123 e esse esse carrinho aqui ele é muito para aquele circuitinho curto cara eu tenho não tem como cara aquele e aquela caminhonete que eu tenho que ela Nissan consegue tirar ela não e manda não adianta bem deixa eu pesquisar é com certeza certeza e deixou eu mandar pesquisar aqui e aí eu vou dar um pulo no banheiro já voltei e aí e aí e aí E aí Apareceu aí? Então, bora. Bora. Apertei. Na hora, sim. É... Na hora certa. Tomara que seja Hold, cara. Oh, Hold A. Pelo amor de Deus. Eu não jogo Hold A há muito tempo. Ai, cara. De novo, né, cara? Mesma história, cara. Mesma história. Quando não é terra, é cross-counter. Não adianta. Ih, deu erro. Ah, deu erro. Acabei de... Acabei de cair. Acabei de voltar pro... Coisa, não funcionou. Não entrou. Você vai entrar sozinho. Não. Não. Termina. Termina aí. Termina aí. Você vai ver como é que... Funciona essa coisa aí. Vou deixar o comboio. Vou deixar o comboio pra poder... Pra poder jogar a aventura sozinho aqui. Enquanto isso. Tentar fazer a ranqueada sozinho. Que aí eu... Preciso de 7 ainda. 7 vezes ali que eu tenho que jogar. Pra poder... Pra ranquear. O problema individual, cara. É quando cai cross-counter. Eu não consigo, cara. Ganhar cross-counter. Eu não sei jogar. Entendeu? O cara tem que ser completo aqui. Porque o cara se derrubou. Não adianta. O cara se derrubou. Quando... Muitas vezes... Muitas vezes acontece... O pessoal... É... Ajudar, né? A equipe ajudar, né? Acaba levando o outro. É o que acontece com ele. Vão cross-counter. O pessoal acaba levando. Mas... Vão cross-counter. Essa aí tá 12 também. Sacanagem. É, tá horrível isso, cara. Caiu de novo. É, tá horrível isso, né, cara? A gente quer fazer o negócio certo e... Às vezes é complicado, cara. Às vezes cai. Tristeza, nossa. Eu fico chateado quando ficam mais ligações aí que a gente não sabe quem é, cara. Só fica ligando o tempo todo aí. Muito chato, tá doido? Ah, cara. Pra oferecer, pra cobrar, sei lá. Não sei. Toda hora é a mesma coisa, cara. É o dia todo, cara. O dia todo. Esse time aí tá bom, então. Você já chegou em seu destino. Nossa. Essa aí, que pesada. Ah, ele escolheu o certo, isso que eu ia falar. Escolheu o certo. Escolheu o certo, cara. Aí, cadê a punição desse cara? Ei, Dr. Hog, como você está? Obrigado, cara. Onde é? Nossa. Vamos lá, gente. E aí ... ... ... ... Eu acredito que ele foi encontrado. Cadê o Winter? Olha só, Winter Dirt Racing. Dá pra acreditar nisso? Vou tentar jogar aqui... Não tem outro jeito, cara. É tentar jogar com uma caminhonete. Tem jeito. Nissan Titan Warrior Concept. Vamos ver o que é isso aí. Tem. Eu nem me lembro, mas eu acho que você tem razão, cara. Porque quando... Eu não lembro de ter pego ela. Entendeu? Ela já deve estar aparecendo pra mim aqui por causa disso. O quê? Essa caminhonete? Aham. Ah, então... Não, mas então é por conta da DLC mesmo, entendeu? Eu ganhei por conta da DLC. É isso mesmo. Uhum. Entendi. Eu vou... Eu vou... Vou ver se esse carrinho tá andando, cara. Eu acho que ele vai desenvolver mais na... Vai desenvolver mais na... É... Um passeio livre. Aqui no circuito mesmo. Muito pesadão. Não dá, não. Tomara que eu não caia, né? No... É... Nas ranqueadas. Nas ranqueadas, cara. Só tá caindo esse tipo de coisa. Não cai nenhuma... Não cai nenhuma coisa interessante, cara. Sabe? Tá bem difícil. Bem difícil. Cai muito inverno, sabe? Muito inverno. Qual é? Todo jogo tem fase de governo, né, cara? É um negócio chato... Todo jogo, cara. Não vale nenhum... Certo. Não vale nenhum... Vai chorar. Fala. Tá bom. Falando aqui... Todo jogo tem fase de jogo, né, cara? Mas é aquilo ali, ele está com o Myers e está se dando bem justamente por conta do evento que é, mas depois que pegar o passeio livre, ele vai para trás. Olha a gente, porque ele não faz de quinto, você nem solta o dedo desse vencedor para fazer aquilo. Então, vamos lá. 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 e quando a gente joga o Free For All, que é o sozinho, você acaba tendo que ganhar tudo, não é isso? ganhar não, é um campeonato, você tem que chegar primeiro no final, entendi, vamos tentar aqui, terceiro, mas está tranquilo, dá tempo de fazer as coisas acontecerem, não é o tal do passeio livre, meu Deus, eu cheguei em último agora nesse passeio livre, vou tentar de alguma forma chegar em terceiro no passeio livre, Ih cara, vou jogar, agora aquele Myers vai, vamos jogar naquela pista que a gente ganhou, aquela curtinha, cheia de curva, agora vai ser difícil, O Myers está ali, eu também tenho outros inimigos, olha, esqueci o nome desse peito aqui, vai ser bem difícil, é uma não desenvolver, ele fica seca lá numa extravada, esse tempo todo, Vamos lá. O que o salão me desenvolve? Meu Deus, não anda! E esse que dá uma pavoradinha aqui, eu vou tentar passar. Está fechando a porta já. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Não foi tão ruim não. Eu pensei que fosse pior. Tive colado no cara, bicho. Tive colado no cara. Olha lá meu tempo de volta. Foi melhor que o dele ainda. Se eu tivesse sido um pouquinho mais agressivo numa curva que eu me aproximei bem dele, dava para empurrar e ir para fora. Mas a gente tem uma tendência em jogar limpo, cara. E aí quando a gente tem que jogar sujo, a gente não consegue. É uma coisa estranha. Mas... Puxa para lá, tá bom. É. Eu estava na frente, é. Mas tem mais duas corridas aí ainda. Vamos ver aqui se eu consigo ficar bem posicionado aqui no passe de livre. O problema é que tem um delay absurdo no que você está vendo e o que eu... Ah, é só seguir reto agora. Vou seguir reto. Olha lá a câmera que faz, olha. Não sei o que está acontecendo, cara. De vez em quando a câmera do jogo vai estar mudando sozinha. Não sei o que está acontecendo. Vamos ver aqui. Não sei o que está acontecendo. Ah, cara. Eu não sei. Eu não sei. Eu não tenho nada disso. Eu não tenho nada disso. Ah, cara, olha isso Como é mal, cara? Cara, eu nem falo nada assim Ai, olha o que está acontecendo Cara, é isso Mas é, se você falava que faz o rio, faz o rio Eu não sei aonde que é, entendeu? Adianta, ele tenta Faz o rio onde, quando, que momento Qual o ponto de referência, eu não tenho ideia de como fazer Eu não tenho absolutamente eu tô indo em direção ao ponto lá e agora não vai mais eu tô indo em direção eu não vou conseguir ganhar você não fizer algo diferente você não fizer algo diferente já acabou impossível é nesse aqui é porque é aquele negócio que você faz vai pelo rio atravessa o rio eu fui atravessar o rio da forma errada se eu tivesse ido reto de alguma forma eu poderia chegar em último mas eu ia seguir traçado porque tem essas malícias de atravessar o rio de fazer isso como eu não sei não jogo isso não tenho a mínima ideia de como faz vou me complicar não adianta vou me complicar aí o cara chegou em terceiro lá agora agora não adianta agora eu já me ferrei já olha lá fui lá pra trás só um milagre agora uma combinação de resultado tá né mas é porque também tem pouca gente né no lobby aí 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 fica fica mais equilibrado mas já era aqui com certeza que já era ah lá são seis caras e se eu chegar em primeiro o primeiro precisa chegar em última entendeu e assim sucessivamente pra poder ganhar alguma coisa tentar ali o máximo ali ficar em terceiro no geral ali deixa eu pegar a ver o primeiro ae 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 Vamos lá. 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 Na Ferrari Pista No leilão Tá pedindo 20 milhões Aí caiu agora lá no Forzatom Eu fui lá e comprei no Forzatom Pera aí, deixa eu ver aqui Que é o Alpine? Não, mas ele não tá no Forzatom aqui não Agora não Ah sim, deixa eu dar uma olhada aqui Aqui ó, esse aqui ó Sambin Lotus É esse aqui ó É, tá o bot Exatamente É Você tá com tonagem pra ele Deixa eu pegar logo aqui Adiantar 6.2 De controle É, tem que ser cara Tem que ser carro rápido Cara, na curva a gente tem que dar o nosso jeito Bem Eu fiz uma pra Eu fiz uma pra Pra pista normal Da B E não cai cara Mas não cai de jeito nenhum Na ranqueada Não tem como nem testar É, é Hold Mas é porque antigamente tinha Entendeu Quando começou Esse lance de De ranqueada Tinha Eu cheguei Eu cheguei a jogar algumas vezes Joguei com meu Mustang Algumas vezes eu joguei Mas depois Ela parou Depois não tem mais Bem Deixa eu Deixa eu Passar a liderança pra você Porque eu quero Ué, peraí Como é que eu passo a liderança pra você Gente Passa Ah, tá aqui Achei Passar a liderança pra você Pra você pesquisar lá Ah sim Tá bem mais rápido Que o outro Se acelera Ele vai Ah, esse carro aqui Parece até um carro De outra classe Mas classe A No mínimo Classe A É Ah, então Não Agora sim Pô Para você Ah, tá aqui Ah 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 Vamos lá. Tá ouvindo aí, Junior? Ah, beleza. É porque eu desliguei e liguei o fone de novo aqui. Porque... Olha o bug que ficou, rapaz. Olha, agora você saiu. Tá bugado. Porque eu tinha parado de ouvir o som do jogo. Não sei porquê. Mas agora esse carrinho aqui, ele vai embora. Agora é só acelerar e sair pra frente. Nem como não. Mas aí... Apareceu, apareceu. Mas aí o problema que tem é um passeio muito. Entendeu isso que eu tenho? Um passeio muito. É, se eu for mais... Três circuitinhos curtos, né? Aí vale mais a pena pegar o outro. É. Olha lá. Como é que deu erro? Deu erro pra mim. Cara, eu não vou conseguir jogar. Passe bíblia, né? Dirt de novo, né? É. O meu não entrou. Deu erro. Apareceu uma mensagem de erro. Eu não sei. Eu não sei o que que é isso, cara. Não tem explicação, sabe? Tem explicação. É, mas não tava assim, né? Não tava assim. Não sei. Não sei explicar isso aí, não. Muito estranho. Muito estranho mesmo, sabe? Não consigo. Não consigo. Mas não é nada contigo, não, cara. Às vezes, teve um dia que eu tava jogando com o Felipe. E... E aconteceu isso. Eu não consegui. Eu só consegui jogar uma. Mas também teve dia que eu joguei com ele duas horas seguidas. Não deu problema nenhum. É. Uma maluquice. A gente já endevendeu com o Mateus no United também. A gente já endevendeu. É. Botar liderança pra um. Botar liderança pra outro. E tal. E... Às vezes não vai. Simplesmente não vai. E é uma justificativa. Que eles dão ali sem... Sem sentido. Ah. Deu problema lá do diagnóstico do rede. É só isso. Mais nada. Diagnóstico do rede. Só que... É tão estranho, cara. Esse diagnóstico de rede. É tão estranho. Que ele... Ele cai. E passa... Sei lá. Quatro segundos. Três segundos. Ele volta de novo. Entendeu? É só pra tirar você da partida mesmo, sabe? É uma... Eu sei muito bem o que que... Aonde que eles querem enxergar com isso. Esse Subaru Legacy aqui lá no... No Dirt. Também é bonito pra caramba. Muito legal. Tentar aqui... Jogar mais uma. Pelo menos uma. É, eu tô... Não tem como. Eu tentei já procurar... Partida no individual. Já com alguém no comboio. E... Ele dá erro. Ele... Na verdade ele não dá erro. Ele dá uma mensagem dizendo que não pode. Entendeu? Que não é permitido jogar dessa forma. Alguma coisa nesse sentido. Entendeu? É. É. É a solução é essa, cara. A solução é essa. Vamos. A solução é essa. Sim. Vamos fazer isso sim. Quando você terminar aí. Mas é B, né? O B vai demorar um pouco. Mas é 3. É 3, é. Bem. Consegui achar uma partida aqui sozinha. Vamos ver. A Hold. Vai ser Hold S2. Que é rapidinho também. Hold S2 no inverno. Cara, eu vou de Maquilar em cena. Que eu fiz uma transmissão. Uma tunagem pra cena. Um pouco mais de velocidade. Entendeu? Mas eu sei que a cena é muito boa de manobra. Só que ela não desenvolve muito ali. Não desenvolve muito na reta, né? Mas pra inverno ela é boa, cara. Pra inverno ela é boa. Pneu de neve. Pneu de neve. Ela é uma das melhores aí que eu vejo. Pra inverno, pra neve, né? Fala, Renan Mago. Cheguei. Cheguei, Renan Mago. Beleza, cara? Deixa o like. Deixa o like aí, Renan Mago. Já compartilha. Já compartilha aí com a família toda aí o link. Da transmissão. Pede pro pessoal deixar like também. Manda bala. Não. Não tentei. Eu tenho ele ao GT1, né? É. Eu não tentei nessa conta. Mas lá na outra conta. Na conta minha Outlaws lá. Eu tenho dois lotos desses. Um pra S1 e um pra S2. E os dois são muito bons, cara. Muito bons. Olha onde eu bati. Não sei nem aonde eu bati. Tem uma quininha ali que apareceu. Mas... 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 Mas até... Olha isso. Olha aí. Isso é muito interessante, né? Isso é muito interessante, né? Isso é muito interessante, né? Muitos vão clarenciando aqui, cara. Acelera, cara. Acelera, cara. Ai, que difícil. Acelera, cara. Pensa igual a c água feira. Um prenderочно com ela mais. Acelera, cara. é horrível muito difícil cara muito rápido tá doido eu peguei logo um circuito a os três primeiros foram a clarin senna cara os três primeiros cara, é muito ruim quando você pega alguma coisa pra jogar e você não tá treinado, isso é muito ruim principalmente pra quem gosta de chegar na frente, pra quem quer chegar na frente é muito ruim, é frustrante cara, frustrante porque toda vez que eu vou jogar alguma corrida e tudo eu treino antes, sabe, eu não gosto de jogar nada destreinado, eu gosto de chegar na frente e nessas circunstâncias assim cair logo S2 eu não joguei nenhuma partida de S2 hoje ainda, entendeu, aí cai S2 cai neve, cai não sei o que é ranqueado, então é uma combinação explosiva, sabe, é explosiva a probabilidade de dar merda é muito grande de você não conseguir sucesso, sabe exatamente exatamente eu não posso nem falar que eu não conheço o circuito conheço, o problema é realmente é o problema é a velocidade do carro, sabe é você se adaptar, o carro tá muito bom o carro tá rápido, né só que é triste, bom que essa aqui eu consigo alguma coisa essa aqui tem gelo na pista a outra não tinha a sua aí acabou, acabou né ah tá, eu tô indo pra segunda aqui não, não perdi o ponto não, mentira cara nossa nossa essa aqui não 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 E aí 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 Outra coisa também Outro detalhe É a primeira vez que eu estou testando ela Porque eu tinha uma configuração dela de curva com asa E essa de asa era bem mais fácil de colocar Essa aqui agora está sem asa Porque a cena é meio que É meio que encapada de Velocidade Se você colocar asa E focar na velocidade Ela realmente Desenvolve como deveria Para ser top-tier Mas eu tirei a asa Porque eu vou tirar e depois eu testo Só que eu testo logo na Hunted Esse é o negócio Ai Olha só O que aconteceu agora O que aconteceu agora Não vai ter Essa percepção Vai ter essa percepção Eu passei na Circa E a cerca Ao invés de me puxar Ela me empurrou para fora dessa vez Para poder eu não passar pelo checkpoint Empurrou para fora Normalmente ela puxa os outros né Dessa vez ela não me puxou Ela me empurrou só aqui Acontece Acontece Essas coisas Ah e outra coisa Meu carro está deslizando muito Meu carro está continuando em ave Eu tem que entender o motivo disso aqui Eu tenho que entender o motivo disso aqui Bem.. depois eu vou dar uma olhada Com a calma na configuração do carro E ver o que que aconteceu O que que está errado aqui Tem algo errado Tá com muito torque não sei se eu esqueci do botão de neve, tá divisando demais, 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 demais mas tem um jogo, não sei se você sabe do Wreckfest, aquele jogo do Destruction Verde, né eu comprei ele no Play Station, porque meu carro tá divisando, né, tá uma hora pra estar divisando assim, né eu comprei ele no Play Station e vou fazer live dele em breve, tudo, é um jogo divertido assim, né uma outra proposta, claro, mas é um jogo divertido, pra fazer live também é um jogo divertido nossa, meu carro tá divisando demais, tá divisando assim não é o pneu, né, Renan, com certeza, cara, eu não botei pneu, pneu tá muito ruim, cara ah, eu fiz a melhor volta da corrida lá, errando tudo, ainda fiz a melhor volta da corrida é, bem, é, então Junior, o que que acontece com o Wreckfest, né Hey Bullets, how are you, man é, então o que acontece, é, quando você tá prestes a quebrar o carro, né, porque lá é um quebra-quebra de carro danado, né quando você, quando você pega pra quebrar o carro, quando ele já tá com a energia dele, com a vida dele ali próxima do fim, próxima do fim o carro, ele se comporta de uma forma diferente e todos os outros que tão ali também se comportam de forma diferente e eu tô falando só dos bots, sabe, tô falando só dos bots é, que tipo de, de, de coisa diferente é essa, que eles se comportam o carro que tá com pouca vida, ele passa a ter uma facilidade absurda em desviar de você sabe, de você, ele desvia mais, nossa, cara, ele, ele dá marcha ré, ele faz um zerinho, ele passa por baixo de alguma coisa é, é, sempre assim, sabe, e, é, e quando você tá próximo de bater nesse cara, pra destruir esse cara é, aparecem, aparecem outros caras pra te bater, pra atravessar sua frente, sabe, é inacreditável, cara, é escandaloso, sabe a forma como que o jogo, é, é inacreditável a forma como que o jogo lida com isso é, é, é nítido que ela tem, que ele tem uma influência ali, que ela influencia hoje você não pode fazer certas coisas, sabe é, é nítido nossa, eu tô sem pneu demais, cara, né, certo, certinho isso tá, tô utilizando muito Mas o Thor está monstroso, o Thor, assim, ele está respondendo muito bem. Eu só comei. Vai, meu filho, é hora de tomar comissão. Nossa, o Escorrego. Escorrego é muito caro. Pelo menos uma vitória aí, Renan Amado. É verdade, senão já tinha chegado, né? Deslizando muito, cara. Está doido. Nossa, está absurdo isso. Mas deu para ganhar alguma, pelo menos. Ih, olha lá. Cheguei na frente do campeonato ainda. Nossa, gente. Caramba. Ainda consegui levar o campeonato ainda, cara. Nossa, essa foi inesperada, cara. Não esperava isso, não. Deixa eu entrar no seu comboio aí, Júnior. Que aí você chama uma... Que não seja ranqueada, né? Vou fazer um teste aí. GG, Renan. Foi meio que na sorte essa, hein? Tudo calculado. Foi meio que na sorte essa, meu filho. Dois pontinhos ali, no final das contas. Bem, vou entrar no comboio aqui. Deixou só antes, Renan. Então, eu estou com uma curiosidade danada para saber se... Para saber se eu botei pneu de neve nisso aqui, cara. Ele está deslizando demais, cara. Não era para estar deslizando assim, não. É, ele está com pneu de neve sim, cara. E aí, Renan Marco? Está com pneu de neve. E aí, faz o quê? E aí, faz o quê? Por que ele está deslizando assim? Vai saber, meu filho. Vou botar a asa nesse carro. Aquela outra configuração estava melhor. Muito mais fácil de pilotar. Nossa, esse aqui está... O carro está voando. O carro está muito, muito forte, cara. O Renan está falando para você, Júnior. Que é para você ir com o carro estoque para não apelar na hanta de... Na... Na... Aí, pode ir. É isso. Aí, pode ir a hora que você quiser. Nossa, você apelar realmente. Ela ficou muito rápida. Nem sei quantos quilômetros ela vai bater. Pode chegar até a de 400. O alvo. O que é que ele vai ter aqui? Bora. O Renan é o carro. Eu sei, cara. Mas eu vou botar uma asa aqui. A imagem que eu tenho lá do meu. Porque para a neve tem que ser o lote. É. Eu vou fazer depois. Aí, deu erro. Já, deu erro já. Aí, o que acontece? Ó. Eu dei... Deu erro, ô, Júnior. Deu erro. Né? Deu erro. Aí, logo depois que deu erro, aparece uma mensagem na sequência. Tentando voltar. Voltando. Tentando voltar. É sempre assim, cara. Aí, agora, apareceu outra mensagem. Cara, não tá ali. Tá tendo muita dificuldade. Eu não sei se é essa a palavra. Mas não tá dando para a minha jogagem. A gente conseguiu uma só ali para meio que dar sorte. Não sei. É, exatamente. Boa pergunta. Como é que faz isso? Você sabe? Eu não sei. Nunca fiz. As configurações do próprio Xbox, né? Eu vou pesquisar. Eu tentei. Tentei fazer diferente agora. Você já tá na sessão, já, né? Eu vou tentar entrar no jogo. Eu vou tentar entrar no jogo. Vamos ver se ele é. Pega o host, convida o Júnior e tenta procurar. Então, Bullets. O que que acontece, cara? A gente já fez isso. Só que a gente fez na ranked, né? A gente já fez isso. Não deu certo. Eu não tenho muita explicação nisso, cara. É... Às vezes vai, às vezes não vai. Você tá no jogo, Júnior? Você conseguiu entrar? Ah, você entrou e sai. Então, por isso que eu não consegui entrar. Deixa eu... É, porque eu botei entrar no jogo, entendeu? Mas aí, como você não tá no jogo, então não tem... Quer me passar o host, pra poder ver se eu consigo, às vezes, dar, sei lá, não sei. Isso, 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 é isso que eu queria fazer. Aham. Tá aí, vambora. Apareceu aí. 10 de 10. Aham. 10 de 11. 10 de 11. 10 de 11. Aham. Aham. A classe B de novo. Isso aqui não é ranked, não, né? Caraca, bicho. Ah, mas você não filtrou pela classe, né? Você deixou aleatório, né? Vamos testar esse Legacy. É, vamos pegar esse Legacy aí. Testar ele. Curioso. Agora entrou, cara. Tomara que não dê erro. Tá vendo? Eu não fiz absolutamente nada, cara. E agora entrou, sabe? Não tem sentido. Falta quanto aí pra começar? Tá travado ali pra mim em cima. Ah, tá. Pera aí, segura aí que eu já volto. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 nos passeios livre né que se você não pegar esses atalhos você não ganha corrida se o cara jogar exatamente igual você tiver o mesmo nível seu você tiver o mesmo nível seu e ele cortar o caminho no lugar certo ele vai ganhar corrida e você não então essa coisa de você seguir às vezes você não conhece igual eu assim por exemplo eu não conheço e eu vou ficar seguindo já aconteceu cara já aconteceu tanto isso quando eu comprei o horizon cara lá muito tempo atrás já quando começava esse negócio de passeio livre eu falava assim tá doido vou seguir o caminho normal aqui que sendo sugerido aqui né vou seguir o caminho normal porque aí evita de eu bater em árvore cair rio etc etc comecei a perder um monte de corrida assim um monte pessoal cortava caminho certinho ela vai ter certinho não é para mim mesmo nem pensar em pensar tem que ter amanhã totalmente lembrado as pistas e tudo e esse aqui não é é é é é e e e e e e Ai, perdi o ponto, velho. Nossa! Agora foi o erro totalmente meu mesmo. Eu tava, eu tava me aproximando, faltava um cadinho ali pra passar fora. Ele não é piloto rali? É, ele não faz a curva, demora um pouquinho pra fazer o disco. A curva fechadinha assim, né? A curva rápida ele manda dentro. Olha o cara jogando o carro pra cima, ele joga e joga mesmo escandaloso. Você vê que o pneu dele tá virado pro lado dele, sabe? É escandaloso. Que coisa horrível. Nossa, que coisa horrível. Meu Deus. Meu Deus. É, você não fica batendo em mim assim, né? Pega medo dele. É, tem um chatzinho assim, né? Oh, de onde? Eu vou sobrar. É, não. Sem dúvida. Aqui no asfalto, aqui no asfalto, vai sobrar, né? Ah, eu cheguei a ficar em último lá. Sei lá, penúltimo. Depois que eu perdi o ponto. Ainda cheguei em quarto ainda, pô. chega é no trás no sprint assim circuito dá para desenvolver cara acontece um outro erro igual aconteceu lá mas tirando isso dá para levar o cara de papai noel ali cara com coisa de coelho ó bizarro parece cada um e vão sair disso aqui júnior é isso isso spring cross country por sofrimento meu deus já basta o ranqueado assim e pode botar qualquer classe cara mas aí vamos botar pelo menos gold entendeu aí a gente vai testar E aí Essas classes baixas, elas são mais fáceis de controlar, mesmo quando você não tem um pneu apropriado, dá pra controlar, mas quando você pega a classe alta, aí é impossível, aí não tem como, é muito difícil. E aí, o pneu que vai ali, o pneu que chuta, o pneu que chuta, o pneu que chuta. O pneu que chuta, o pneu que chuta. O pneu que chuta, o pneu que chuta, o pneu que chuta, o pneu que chuta. Vamos embora. S1. Comprei, pô. Comprei a TS, comprei a 12C, tudo foi comprado. Comprei a Ascari, que eu quero fazer uma Ascari boa também, que quase ninguém joga com Ascari, meio capadinha. Comprei uns carros pra S2. Essa Ferrari aqui, primeira vez que eu vou jogar, não tô jogando pela mão. Fiz a tonagem. Ah, essa do Junior aí é... Que carro é esse mesmo, Junior? É aquele que você falou, né? Pra eu comprar? Um Shelby Monaco, é. Eu acho que eu tenho. Não, esse Shelby Monaco é traseiro? Ah, então eu tava pelando ela. Você vai subir. Olha isso, cara, eu não entendi. Eu sei que é difícil. Esse Shelby Monaco aí, traseiro, é complicado, bicho. Outro carro, outro carro que eu vi o pessoal jogar, cara, é porque eu não tô lembrando o nome dele. Ele já é S1, já de fábrica, e ele é meio que baixinho, assim, igual essa Ferrari, igual esse Shelby Monaco aí também. Eu esqueci o nome dele. E eu tenho ele, também vou fazer ele depois. Não. Não, acho que não é Porsche, não. Depois eu vou mostrar pra vocês. E aí, o cara tem que ir com a Ascari ali, ó. Conota Célica. Nunca andei, cara. Primeira vez. E aí, eu vou tomar um pau ali, isso, sabe? Errei, errei, aí a entrada daqui. E aí, cara. Eu não sei. é só não me empurrar cara, é só não me empurrar é só um cara reclamando a gente é o áudio brabo dele aqui ó, é o áudio brabo aqui ó calma cara, antes de me bater no doido eu sempre esqueço de você, eu sempre esqueço de você o Juna ta em outra categoria, ela já subiu agora é, a gente subiu mas é muita covardia esse carro ai né esse carro ai é o mais apelão da história o maluco quitou rapaz, o áudio, o body kit no final da corrida ele meteu um kit então, eu tô achando não, eu coloquei, só porque eu coloquei aerofólio nessa Ferrari cara porque ela sem aerofólio, ela é 8.2 de manobra cara 8.2 ai eu falei assim, vou botar o aerofólio pra poder ver ai foi pra 8.9, eu nem botei aerofólio na frente, coloquei só atrás ai quando deu 8.9 eu falei, nossa já pegou muita manobra agora porque 8.2 é muito pouco eu acho né, não sei, vale a pena testar né eu nunca andei com ela, primeira vez que eu to andando com ela eu acho que esse aqui é o ultimo olha lá, é o ultimo, só com esse skin que acabou eu acho que é eu acho que é é, parabéns né, o cara fazendo isso E esses caras querem inventar, né, cara? É o 2E. Olha, olha o cara da McLaren! Olha o cara da McLaren! Coisa boa, hein? E aí, eu fui embora, irmão! E aí, eu fui embora, irmão! É só o My Bad ali, mas na verdade tem nada de My Bad, tudo propósito, ó. O cara saiu da linha dele pra poder visitar a minha linha lá do outro lado. É isso aí, o cara jogou sujinho ali, pra poder se garantir. Tá bom. Eu não conheço. Quem é esse cara? Então, mas é o que? Anime? Ah, tá. Bem, é um carrinho, a Ferrari, que falta um pouquinho mais de ajuste ali, ela já vai andar bem. O problema é que essa, esse Shelby Monaco ali, né? É, exatamente. Exatamente. Não, deu pra andar bem. Eu cometi um erro ali, né? Tem uma hora que eu fui pra fora da pista, e outra hora o maluco, o maluco me empurrou ali. Vamos... Quer sair? Ah, então vambora. É, vamos ver. É, vamos ver. Beleza. Ah, o Juno vai largar na frente, porra. Eu vou largar em última. Meu Deus. Ah! Uau! Uau! Tem outra mão ali mesmo, é isso mesmo? Eita! 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 Eita, ai. Peguei o carro para andar na neve, não tem nenhuma neve. Peguei o carro na neve, não tem nenhuma neve. Peguei o carro na neve. Peguei o carro na neve, não tem nenhuma neve. Peguei o carro na neve, não tem nenhuma neve. Peguei o carro na neve, não tem nenhuma neve. Peguei o carro na neve, não tem nenhuma neve. Peguei o carro na neve, não tem nenhuma neve. Peguei o carro na 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 neve.